Oi menina, oi menino, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com você uma técnica, uma pátina rústica, tá bom? Vou fazer na garrafa e eu espero que você goste da sugestão. Eu sou Tina Leon e esse é o canal Tina Ensinando. Seja muito bem-vindo e para a técnica de hoje eu vou utilizar alguns materiais, eu não vou falar o nome dos materiais agora, vou deixar a relação do material toda na descrição do vídeo, tá bom? Quando você terminar de assistir, você pode clicar aqui abaixo e aí você clica mostrar mais que aparece toda a relação, cores de tinta, tudo que eu utilizei, vai ficar aqui, tá bom? Então, peço que você compartilhe, que agora que você já está começando, deixe um like, porque muitas vezes isso acontece comigo, eu começo a assistir um vídeo e aí me empolgo e eu esqueço do like, mas sempre que isso acontece eu volto e deixo o like, porque eu sei que o like é muito importante para o crescimento de qualquer canal, tá bom? Eu agradeço a você, fique comigo, vamos aprender juntos. Eu vou utilizar essa garrafa, eu passei primer, todas as vezes que for utilizar vidro, plástico ou alumínio, precisa de passar uma proteção na superfície, porque ela não é porosa. Então, passei o prime, duas de mão de prime, aguardei a secagem e passei uma tinta, utilizei a tinta na cor rústico, certo? É o marrom, é o rústico e em cima do rústico eu utilizei uma cera, tá bom? Eu já passei em três lados, deixei só um lado para passar agora. Então, vou passar a cera e agora eu vou pintar toda a garrafa por cima da cera com essa cor geada pincel de cerda macia bom, como eu havia dito, pintei a garrafa de marrom depois eu passei cera e por cima da cera eu passei essa cor geada por que que eu fiz isso? Porque eu quero dar um efeito, fazer um efeito rústico nessa garrafa, tá bom? Então, agora para acelerar, eu vou utilizar secador com ar frio se você não tiver pressa, pode fazer e deixar a sua garrafa secar no tempo normal dela mesmo secagem natural, tá bom? mas se você tiver pressa, você pode usar secador agora o ar tem que ser frio, não pode utilizar quente porque como tem um sanduíche de tinta, cera e tinta novamente se você utilizar um ar quente, o ar vai derreter a vela e não vai obter o efeito que precisa a garrafa já secou, a pintura não está uniforme se você quiser, pode dar uma segunda de mão então, eu deixei, eu só dei uma mão de tinta mesmo, tá bom? porque agora, eu vou desgastar ela porque eu quero que apareça o marrom que eu dei por baixo então, eu vou desgastar o que eu quiser aqui eu vou utilizar, eu estou utilizando uma lixa 120 você pode começar com a 220 e a medida que você vê que você quer mais desgaste que não está conseguindo, você vai aumentando a numeração da lixa o efeito é você que vai escolher se quer que lixe mais, se quer que lixe menos aqui eu vou utilizar uma lixa 220 quando a lixa está desse jeito, precisa de trocar que aí, ela não consegue mais remover removi o que eu queria o efeito que eu queria e agora, eu vou utilizar estêncil eu vou utilizar esse estêncil da Opa gosto muito dos produtos da Opa eu vou utilizar esse estêncil aqui da Opa pra pintar esse estêncil eu vou utilizar o PVA Ouro Velho só que como eu quero que ele fique forte primeiro eu vou pintar de preto e por cima eu vou colocar o Ouro Velho pra usar o estêncil eu vou utilizar um pincel Pituá o meu é o 462 número 8 da Condor vou fazer o seguinte vou molhar aqui a minha mão e vou fazer isso aqui o pincel não pode ser muito molhado precisa só estar úmido e a tinta é quase nada peguei isso aqui e agora eu vou descarregar ela coloquei desse lado e aqui agora eu vou usar Ouro Velho vou pegar um outro estêncil outro pincel a tampa mesmo que tá na tampa eu vou sujar ele vou descarregar e vou reposicionar e vou reposicionar o estêncil e vou deixar o estêncil agora eu vou utilizar esse carimbo aqui estou utilizando a essa cor aqui o gel betune metal pobre você pode utilizar uma outra cor que você goste vou verificar se tá no carimbo vou testar numa superfície pra saber se tá funcionando eu tenho um vídeo ensinando a trabalhar com carimbo eu tenho um vídeo ensinando a trabalhar com carimbo então logo termine o trabalho colocar em cima de um pano úmido pra evitar que a tinta resseque no polímero do carimbo polímero é essa parte aqui onde vai pegar a tinta se a tinta secar aqui então estraga o carimbo até aqui nós fizemos essa pátina seria uma pátina provençal já que eu utilizei o marrom embaixo utilizei o estêncil eu tô trabalhando com o estêncil da Opa e agora agora é a parte da decoração deixa eu olhar assim vai ficar legal eu decorei com essa fitinha e essa flor isso fica a seu gosto eu tô apenas dando uma sugestão e agora como eu tenho estraz eu vou utilizar pra fazer uma colagem nessas nesses pequenos pontos que tem aqui eu vou utilizar uma cola branca eu encosto aqui no estraz e ele agarra já vai dando mais vida pra mim agarrar então é essa sugestão que eu trouxe pra você e aqui você pode fazer pra você você pode fazer pra presentear você pode fazer pra vender e eu só gostaria de falar algo muitas vezes nos comentários as pessoas perguntam muito o quanto eu vendo quanto eu posso vender essa garrafa é o seguinte eu não posso dar preço no trabalho no seu trabalho tá bom o que você pode fazer é calcular o preço de cada material que você gastou quanto você levou quanto do tempo você passou pra fazer isso quanto você gostaria de receber por uma garrafa por causa do tempo que você passou ah 5 reais pelo tempo que eu passei fazendo a garrafa 10 reais 20 reais então você vai colocar esse preço junto com o material que você utilizou na garrafa e assim você vai ter condições de calcular e saber por quanto vender a sua garrafa tá bom pra mim fica difícil dizer olha venda garrafa por 20 venda por 30 porque o valor do material varia muito de acordo com cada região onde é comprado tá bom eu espero ter ajudado eu pretendo trazer mais vídeos algumas pessoas estão pedindo muitas ideias de garrafa então é isso que eu trouxe pra compartilhar com você hoje espero que você tenha gostado peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos pra que o canal cresça cada vez mais deixe seu like também esse gesto que você está fazendo vai me motivar a trazer mais vídeos pro canal eu aceito sugestões também se você tiver dúvida pode deixar alguma pergunta aqui abaixo que eu respondo e a relação do material que foi usado nessa garrafa eu deixo na descrição do vídeo logo aqui abaixo você vai ver ver mais em negrito pode clicar que vai ter a relação de todo o material usado tá bom muito obrigado por sua companhia e um beijo até breve tchau 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 tchau